Olá, boa noite. O Jornal Band Minas começa agora. Confira os destaques de hoje. Campos de futebol em Minas. E tudo sobre o clássico entre cruzeiro e atlético. Quem será que fica com o título estadual? É agora, no Jornal Band Minas. Presa hoje uma dupla de estelionatárias suspeitas de aplicar pelo menos 90 golpes em idosas no centro de Belo Horizonte. As vítimas eram abordadas ao saírem das agências bancárias. Milta Rodrigues Soares, de 44 anos, e Vanusa Rodrigues de Souza da Silva, de 38, tem extensa ficha criminal. E segundo a polícia, são reincidentes como estelionatárias. A polícia civil levantou que já tem passagem pela polícia, já tem condenação por estelionato, as duas. As mulheres que moram em Santa Luzia, na região metropolitana, agiam em Belo Horizonte. Elas escolhiam como vítimas mulheres idosas e desacompanhadas para aplicarem o golpe do achadinho. A dupla deixava cair propositalmente um pacote que era recolhido e devolvido pelas vítimas. As golpistas prometiam que pagariam uma recompensa pela devolução, mas que só poderiam fazer em um local privado, momento em que furtavam os pertences das vítimas. A Milta foi solta agora dia 12 de dezembro de 2013, né? Então, a partir daí, elas têm feito em média de 20 a 30 golpes por mês. Então, em torno de 90 a 100 golpes elas aplicaram. De acordo com a polícia, só nos últimos três meses a dupla fez ao menos 90 vítimas, aproximadamente uma por dia. Isso só na região do hipercentro da capital. Dez idosas até o momento já identificaram as mulheres como autoras do golpe. A polícia civil investiga um caso suspeito de tráfico de bebês em Belo Horizonte. Duas pessoas que estavam com uma recém-nascida trazida do Piauí foram presas. Os militares foram chamados para atender uma ocorrência de maus tratos no bairro Pompeia, em Belo Horizonte. Mas, ao chegar no local, a polícia se deparou com outra história. Nós recebemos uma denúncia via 190 de que na residência estaria uma criança sequestrada que estava sofrendo de maus tratos. Ao chegar lá, foi constatado que os maus tratos não existiam. No entanto, a senhora que estava com a criança não tinha nenhum documento da criança e apenas nos informou que um amigo havia deixado a criança ali na residência. O bebê estava com Amanda Suellen de Freitas. Junto com ela, a PM encontrou somente a declaração de nascido vivo, que consta o nome de outra pessoa como mãe e que o parto foi feito em outro estado. A história está confusa até para a polícia. O que se sabe é que uma criança nascida há 11 dias em Teresina, no Piauí, foi levada para Goiânia pelo suposto pai. De lá, ela foi trazida para Minas Gerais há dois dias por uma terceira pessoa. Essa pessoa é André Alves da Silva, de 34 anos. Ele disse para a polícia que é amigo de Francisco, o pai da criança, e que cuidaria do bebê por alguns dias porque a mãe estava com depressão pós-parto. Ele morava em Piauí e estava indo para Goiânia porque ele trabalha com eventos. E ele está vindo para cá, para Belo Horizonte, para trabalhar aqui e morar aqui. dizendo ele que eu não conheço a esposa dele, entendeu? Que ele simplesmente pegou, que ela entrou em depressão, se eu poderia trazer ela para cá com a tia dela. Amanda estava nervosa e não queria falar do caso. Eu não tenho mais vontade de falar. A criança foi levada ao Hospital Infantil João Paulo II para uma avaliação e deve ficar sob os cuidados do Conselho Tutelar. O suposto pai, identificado apenas como Francisco, disse que virá para Belo Horizonte nos próximos dias para esclarecer o caso. A polícia suspeita de tráfico humano. Pode ser o tráfico de criança, sim. Pode ser o próprio pai e a mãe que não estejam querendo a criança, vender para algum interessado. Mas, de todo jeito, é uma história muito sem peça nem cabeça. Perante a lei, até pelo transporte interestadual de menor, teria que ter autorização do pai e da mãe em conjunto. Correto? Ou seja, só do modo que foi trago aqui, a criança foi deixada aqui, já é uma forma ilegal, né? A Secretaria de Defesa Social do Estado lançou hoje em Juiz de Fora a Operação Polígono Vermelho, que pretende intensificar o policiamento nas ruas da cidade. A cidade vai contar com 200 novos homens nas ruas a partir de hoje. O efetivo é composto por militares da Companhia de Missões Especiais e policiais que faziam serviços administrativos. 20 novas viaturas também irão compor o reforço. O secretário de Defesa Social ainda anunciou a chegada de 54 câmeras do projeto Olho Vivo, que começarão a ser instaladas na primeira quinzena de junho. Nossa previsão é que 34 câmeras das 54 estejam instaladas até o dia 10 de junho e as demais 20 sejam instaladas até o comecinho de julho. Ou seja, nesse semestre a gente tem esse assunto definitivamente solucionado aqui em Juiz de Fora. Isso vai ajudar muito a Polícia Militar e a Polícia Civil, porque esse equipamento onde é instalado, ele reduz o crime contra o patrimônio, roubo, furto, em até 30% estatisticamente. A Cúpula de Segurança Pública do Estado se reuniu com policiais e autoridades para traçar medidas para diminuir a violência em Juiz de Fora, onde o índice de crimes violentos vem aumentando. Nós estamos realizando um trabalho de inteligência focado também, de certa forma, na prevenção e com um olhar agora muito atento para a participação do menor nesse crime para que esses adolescentes que replicam muito o homicídio e, sobretudo, também o roubo, que eles tenham um período de acautalamento cada vez maior para que ele fique fora de circulação, trazendo um pouco mais de tranquilidade ao cidadão. O novo efetivo da PM deve atuar principalmente na região centro-sul de Juiz de Fora. O objetivo é prevenir furtos, roubos e crimes contra o patrimônio que acontecem nesses locais. Essa operação é um esforço de reverter esse quadro, de ter uma atuação mais preventiva e, principalmente, de dar sensação de segurança ao cidadão. A cidade de Ipatinga, na zona da Mata Mineira, recebeu a visita da caravana da participação, coordenada pelo ex-ministro e agora pré-candidato ao governo de Minas, Fernando Pimentel. Com a presença de prefeitos, deputados, vereadores e trabalhadores de Ipatinga e região, Fernando Pimentel apresentou o projeto Caravana da Participação. Na oportunidade, ele ouviu propostas e questões levantadas pela população. O programa está há um mês percorrendo as principais regiões do Estado. Nós governamos com orçamento participativo, com assembleias populares, com conselhos municipais, no caso de gestão na educação, na saúde, na assistência social, em todas as áreas de governo. E esse é o nosso modelo de governo. Com base no diálogo entre a coordenação do projeto e a sociedade, será elaborado um programa de governo, considerando as necessidades e diversidades culturais e econômicas de cada região do Estado. Uma das questões levantadas pela sociedade foi a duplicação da BR-381. As empresas estão mobilizando, já há canteiros de obra montados. Portanto, dentro de pouco tempo, poderá ser dada início a obra. E aqui nos estúdios, nosso editor e comentarista de política, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Gisele. O que significam essas caravanas do ponto de vista eleitoral? É a maneira que os partidos encontraram para começar efetivamente a sua campanha. É a pré-campanha. Essas campanhas, pela legislação, não podem ser feitas no local aberto, no local fechado. E os pré-candidatos vão lá, reúnem com as suas equipes, com os seus grupos, a motivação. E com isso vão recolhendo informações, subsídios para um provável programa de governo. Agora, o PMDB esteve presente nesse encontro e como andam essas negociações entre o partido e o PT? O PMDB esteve presente nessa reunião na Patiga através do deputado Mauro Lopes, que é o secretário nacional do PMDB. É uma sinalização que o PT e o PMDB estão fazendo para que possa estar junto na campanha eleitoral. O PMDB poderia oferecer o candidato a vice-governador. No caso, o Clésio Andrade não seria, então, esse candidato do PMDB? Esse é o grande impasse que está entre os dois partidos. Porque o Clésio Andrade coloca o seu nome à disposição do partido para candidatura própria, mas acontece que o PSDB também está oferecendo uma vaga para o PMDB. Esse impasse está aí, mas a presença do Mauro Lopes nessa caravana do PT sinaliza, simboliza uma participação do PMDB na campanha do PT. Vamos ver como vai andar isso, né? Cenas dos próximos capítulos, né? Cenas dos próximos capítulos, exatamente isso. Muito obrigada, Aline Temer, que boa noite para você. Boa noite, boa noite a todos. A seca da última safra deixou o trigo mais caro em Minas. Com a produção menor, quem acaba pagando mais pelo produto é o consumidor. Produtos alimentícios que têm na matéria-prima o trigo estão mais caros, entre 10% e 15%. A explicação está na seca que o Brasil enfrentou na época da safra. E isso levou à queda da produção. Nesta fábrica de massas caseiras, onde o trigo é o principal ingrediente nas receitas, o aumento no preço da farinha teve que ser repassado para os consumidores. Um exemplo é a lasanha. A bandeja, que no mês passado era vendida por R$ 11,40, agora sai a R$ 12,10. Esta proprietária sentiu no bolso o aumento na última compra de trigo, há 15 dias. O quilo, que era comprado a R$ 1,79, subiu para R$ 2,08, um aumento de 16%. A gente teve que dar um aumento agora, no início do mês, para poder repassar um pouco do custo da farinha. A gente repassou só 6% para o cliente. O Brasil consome 12 milhões de toneladas de trigo por ano, produz aproximadamente 5 milhões de toneladas e o restante é importado. A maior parte do produto básico na alimentação do brasileiro vem principalmente da Argentina, onde também, por causa da seca, houve queda na produção. Este especialista alerta que o aumento no preço do trigo poderá ser ainda maior. O que nós encontramos hoje é um mercado carente de trigo na América do Sul. Resta-nos buscar o trigo na região da América do Norte, Estados Unidos e Canadá. O frete é muito mais caro e o trigo tem subido muito no mercado internacional, fruto da expectativa de seca da próxima safra nos Estados Unidos e na Austrália. A seguir, as últimas informações do clássico entre cruzeiro e atlético. E a decisão da justiça que coloca os torcedores brigões dentro das salas de aula. Agora são 7 horas e 2 minutos. A gente volta já já. Jornal Pan de Mina A gente volta já.